Consegui, galera, algumas caixas de papelão. Essa semana a gente vai começar a fazer... Não vamos fazer a mudança, vamos começar a empacotar as coisas, né? E é um momento, pra mim, né? De muita emoção, porque... Essa casa aqui eu comecei a construir e eu nem namorava a Bela, né? Então, quando a gente constrói, a gente sabe do sacrifício, né? Do suor das noites, assim... Será que vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Então, cada tijolinho que foi colocado nessa casa é uma história, né? Tem uma história. E agora, e assim, nesse terreno, pra quem acompanha a gente, sabe que tem essa casa que a gente mora. E tem a casa pequenininha no fundo, né? Que eu e a Bela iniciamos tudo ali, o nosso trabalho, tudo. E nesse pedaço de terreno aconteceu tudo. A nossa vida, ela se transformou nesse pedaço de terreno, né? E aqui foram dados os primeiros passos do Noah. Enfim, vai ser uma semana de muita emoção. Convido vocês a acompanhar. Não sei se eu vou conseguir empacotar as coisas. Mas é isso.